Olá pessoal do Faturando a NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta terça-feira 17 de julho, 22 horas e 26 minutos para estar apresentando para o canal uma nova simuladora de mineração para Dogecoins a Dogeboom, ela está oferecendo o cadastro 10DHS de velocidade equivale a 10 Dogecoins de investimento em mineração a plataforma paga 5,25% ao dia, independente do valor investido e também no sistema de referidos você pode estar ganhando 7% do valor investido por sua referência os planos de investimento duram 30 dias e o plano no modo free, ou seja, os 10DHS duram enquanto durar a hype o mínimo de investimento da Dogeboom é de 250 Dogecoins e o mínimo para o saque é de 45 Dogecoins tanto o investimento quanto o saque levam alguns minutos para serem processados o sistema de registro bem tranquilo, basta você colar aqui a sua carteira de Dogecoin clicar em Start Mine será necessário resolver um recapit do Google antes de você estar logado dentro da Dogeboom beleza? vou passar aqui para a dashboard da plataforma estamos aqui nela um menu bem simples temos aqui a parte à esquerda mencionando o valor que é ganho no sistema de referidos também mais à esquerda na parte de baixo é mencionado aqui os pagamentos no caso eu solicitei um pagamento no dia de hoje aqui está mostrando dia 18 mas é a hora do servidor aqui da Dogeboom no montante de 49 Dogecoins levou cerca de 3 a 4 minutinhos para poder confirmar o pagamento mas pagou sem problema a parte central é demonstrado aqui o investimento coloca aqui o investimento necessário é de 250 Dogecoins será necessário também você preencher aqui o e-mail caso dê algum problema no seu investimento enfim você pode investir aqui em Dogecoin Litecoin e Payer ok? a parte de mineração está mais aqui à direita já tem aqui 0.7 Dogecoin minerado o site também tem aqui uma opção de DICE eu vou clicar aqui só para demonstrar para vocês eu já coletei aqui o meu ganho e é de hora em hora você pode estar tentando aqui a sorte entre 5 milhões de DogeToshs e 10 milhões de DogeToshs e ainda mais à direita na parte de baixo é mencionado aqui os investimentos os depósitos tem aqui os 10 Dogecoins que estão ativos e a duração é ilimitada e tem aqui o meu depósito de 1.000 Dogecoins que tem ainda 29 dias pela frente eu mencionei aqui a questão do pagamento de 49 Dogecoins que demorou 3 ou 4 minutinhos eu vou mostrar aqui para vocês a minha carteira da DogeShem está aqui 49.34 Dogecoins foram da Dogecoin beleza? mais plataformas que estão pagando temos aqui também a Dogecoin mais uma plataforma que também não paga instantâneo leva até 20 minutos para estar confirmando tem um saque aqui também de 60 Dogecoins mostrando aqui na minha carteira está aqui 56 ela cobra 4 Doge de taxa para poder processar o pagamento solicitei também agora há pouco um saque aqui na DogeFaster vou mostrar aqui a conta perdão withdraws temos aqui 53 Dogecoins e 53 Dogecoins aqui na carteirinha da DogeShem tem outro aqui 19 Dogecoins vou dar uma atualizada aqui que eu solicitei agora há pouco do bot da Telegram bot de Dogecoin DogeClickBot está aqui 20 Dogecoins cobrou um Doge de taxa e recebi 19 Dogecoins está pagando praticamente instantâneo ainda o bot do Telegram o DogeClickBot beleza? então eu vou deixar os links aí mais abaixo caso você se interesse em se registrar na DogeBoom e nas demais plataformas Hype lembrando sempre gente que qualquer tipo de investimento nessas plataformas tipo Hype envolve risco então nunca invista aquilo que você não está disposto a perder beleza? eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo adeus e nos vemos no próximo